Bom, é isso, na minha época é assim, quer, quer, não quer, sai fora, tá ligado? E é isso, é barra aqui que resolve tudo. Ah, mano, eu não tenho paciência, velho, não tenho paciência, não tenho. Tu não valoriza onde você tá, tu não respeita quem tá lá, você não é profissional e quer ficar de lacração na internet, meu filho. Aqui, ó. Ali você tá pra jogar CS, se você quer likes no Twitter, likes no Instagram, influencer.